Opa, tá valendo, tá valendo, aí eu tava fazendo um selfie aqui que a gente vai pôr no Instagram, mas temos Instagram também. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é o Cleito, que você não está vendo o rosto dele, mas sabe por que que eu tô aqui nesse meio de um monte de coisa aqui? Porque você, lojista, conta com a opção de comprar em grande quantidade diversos produtos que nós vendemos também. Basta você enviar um e-mail no formulário de contato do site mesmo, comentar aí no Facebook, que deseja comprar em grande quantidade e nós iremos entrar em contato. Na verdade, é esse cara aqui, o Cleito, que tá aqui afundado no meio do mundo e caixa um monte de produto. Veja só quanta coisa que nós temos aqui da nossa linha de atacado e também produtos que acabaram de chegar. da Catay, por exemplo, cara. Chegou aqui, ó, siga o computador. Cara, chegou um Catatau, um caminhão, literalmente um caminhão de produtos novos aqui na Jamur Bikes pra você. Então, em breve, isso tudo no site, mas já na loja. Lá embaixo você vai falar com o Fernando, tá bom? Valeu, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.